E aí, Rodrigo? Familiarizado, né? É. Madeira é a sua área. Então a gente vai fazer uma estante triangular pra colocar lá perto da mesa de jantar. Aquela mesa de piquenique grande de vocês. E é bem simples, assim. A gente já cortou, tá vendo? As ripas de madeira nas medidas. E essas medidas aqui, já todas mastigadinhas, estão lá no site do GNT. É gnt.com.br barra mais cor, por favor. Essas aqui são as prateleiras. E essas três iguais aqui, olha, são a estrutura do triângulo. Eu já fiz uma medida aproximada aqui de 23 centímetros. Então a cada 23, a gente vai colar um sarrafo desse. Essa aqui é como se fosse uma cola de contato. Ela é muito boa pra trabalhar com madeira e a gente não precisa parafusar, nada disso. Então vamos lá. Isso é tudo desenvolto. Olha essa força. É. Vamos pra outra? Vamos lá. Perfeito. Firme, né? Agora a gente pode prender as dobradiças na base. Essa é a base da nossa estante. Vou botar esse lado também. E agora a gente vai juntar aqui, ó. Nessa dobradiça com essa aqui. Fechar aqui com o parafuso e colocar as prateleiras. Vamos fechar? Vamos. Mindo. Boa. Tá pronto, só falta montar. Vamos nessa. Ele não se considera um marceneiro, mas ele é um marceneiro pro hobby. E ele tirou realmente de letra. Eu acho que ficou inusitado esse formato de estante. Apesar da técnica ser bem simples, o resultado é bem profissional. E aí, Rodrigo? Linda, hein? Bonita, né? É. Bom, se fosse pra uma sala, pra uma área coberta, já estaria pronta, né? Sim. Mas como é aqui pra área externa, a gente ainda vai aplicar um verniz pra proteger melhor a madeira e evitar, né, que ela desgaste com o tempo. Mas a gente ainda tem muita coisa pra fazer. Então eu vou levá-la desse jeito e alguém da rede passa o verniz nela. Que eu ainda vou usar as suas habilidades pra outras funções, tá bom? Tá ótimo. Se pegar o projeto, pedir pra cortar, comprar tudo cortadinho, bem tranquilo de fazer. Ainda mais com a sacola, não tem erro. São poucos parafusos, dá pra fazer na mão. Acho que é bem viável de qualquer um fazer.